Oi gente, aqui é a Vigmer e bom gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Murder junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio Isso mesmo, um versus neve a grama Sim, o Mike mandou um beijo pra gente, Eleven versus Max no Murder of the Story 2 E aqui estamos nós Sim, gente Eu sou a Max, bem bonitinha, tá bom? Dá licença E eu sou a Eleven, gente Mas eu sou mais fofa que você, tá querida? E a gente tá com as fofas do mesmo episódio, não é? Sim, disse o beagrama que é do mesmo episódio Se eu não estou enganada, mas assim Eu só sei que eu tô bem gata, a única coisa que eu não gostei muito foi o cabelo Porque ó, é muito cheio aqui atrás o beagrama E o cabelo da Max é meio curtinho, não é? Um pouquinho Mas tá bonito, tá bonito Eu sei, eu sou linda, minha filha Gente, começou aqui, então vamos lá E eu sou o Inocente Eu também, querida Quantos por cento de chance você tem? Seis Eu também É porque a gente foi em partida que só tinha eu e mais uma menina e tal E eu fui Murder nelas Ah Então daí a minha chance abaixou Entendi Ai, que susto Eu queria muito ser uma Max Murder, sabe? Mas não sou nessa partida Oi, Carol Pode ser aqui em outra, faça por ele Oi, Carol Oi, Carol Gente, comenta embaixo nos comentários se vocês também são loucos por Stranger Things igual eu Ah, mas era aí Eita, maluco Eu gosto de Stranger Things Tanto é, não sei se vocês sabem, mas eu assisti Stranger Things primeiro que a Bia E a Bia do nada começou a assistir e ficou fissurada por Stranger Things Tipo assim, eu gosto, mas normal, sabe? Tipo, mas a Bia gosta de um jeito meio louco Eu acho que é porque foi a primeira série que ela assistiu na vida Igual eu, a primeira série que eu assisti na vida foi PLL Então até hoje eu sou louca por PLL, entendeu? Gente, Stranger Things foi tipo, uma das melhores séries que eu já assisti Eu assisti poucas, assisti poucas Mas sim, foi a primeira, é isso que eu tô querendo dizer Mas entre elas, Stranger Things, sei lá Tem uma coisa que, tipo, nenhuma outra tem É, Bia, a primeira série a gente nunca esquece Gente, é muito bom, tipo, muito bom, tipo, extremo de bom Ô Bia, quem que me matou? Você sabe Ah, Bia, ela é branquinha, tem a roupinha branquinha Tá passando Ah Vai Ah, ela é um ursinho Sim Ah, tá, ok Ela tá lá fora, bem na paz Entrando atrás do menino da asa de papel Coitado, ô judiação Gente, comentem nos comentários também Quem assiste Stranger Things, você tá ansioso pro ano que vem E comentem qual a série preferida de vocês, tá bom? Que eu quero saber Porque quem sabe a gente não catar alguma série favorita de vocês E faz um versus dessa série Sim, nossa, eu tô muito ansiosa pra 2022 Pra sair a quarta, a quarta temporada do CD3 É, a Netflix enrola pra dedão, né? Dá o povo ficar tudo doido Aí quando chega, assiste tudo em um dia E tem que esperar mais não sei quantos anos pra sair de novo Quando lançou a terceira temporada No mesmo dia que lançou, eu já acabei E a Carol, eu queria falar com ela Mas a Carol demorou uma década pra assistir Eu tinha acabado em um dia Ah, é que eu tenho dó de acabar, tipo, série muito rápido, sabe? Não, lançou quando eu acordei Eu já tava assistindo E já acabei Daí agora eu tô anos sofrendo esperando do céu É, ela matou a xerife lá fora A arma tá flutuando Eu tô aí fora também Se eu fosse você... Espera um pouquinho Vamos, tipo assim, esperar ali pro esgoto, por exemplo Que aí eu acho que é melhor, né? Mas eu sou vesga É, eu também acho que é só um pouquinho, né? Eu acho que é melhor Ó, ela entrou, ela entrou Tá lá dentro A arma tá lá fora flutuando Mas eu acho melhor ela ficar aqui É, eu acho que ela vai voltar Eu sou vesga? Cuidado Aquela sua sou vesga Ó, ela tá indistante Só não sai ainda, peraí Já saí Vai, vai, vai Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Cuidado, hein? Cuidado Vamos ver se ela tá indo pra fora Indo pra fora, indo pra fora Ah, você desceu no esgoto? Lógico Ela tá indo pra fora Eu sou vesga, você é louca Tá indo Chegou lá fora Se ela se tacar no esgoto, me avisa Eu acho que ela vai Tá indo pro esgoto, esgoto, esgoto Entrou Entrou Ah, não Essa é a leveinha nu Mano Que isso, tia? Nossa, não sei se você ouviu não Mas ela socou a Carol Não, deixa eu falar Carol, tá gravado Quando você for editar o vídeo, você vai ver A minha mira Tava na cara dela Eu atirei E o tiro não foi Que tristeza Eu odeio esse jogo Então é a arma que tá ruim Eu odeio esse jogo Eu vou mudar essa arma É a arma, certeza Não, é você mesmo Você que é ruim, minha filha Nossa, eu não sei nem qual arma pôr Sinto muito, Bia Grama Nubeza bateu e ficou aí Gente, começou aqui Então vamos lá Sendo a 100 Eu também, Bia Grama Não devia ter saído pra pegar a arma É tudo culpa da Carol Subiu sua porcentagem, amiga? Tá 8 A minha também, tá 8 E você é inocente mesmo? Aham Certeza? Aham Ah, não vou confiar em você não Você é xerife, né? Não, eu sou inocente também Mas é que eu tenho muito medo Tá, mas eu sou inocente Se eu tô falando que eu sou inocente Porque eu sou inocente Eu sou inocente Aham Não sei muito bem Cadê você? Tô por aqui andando Em que lugar? Embaixo Subindo agora Por que você quer saber tanto, Bia? Oi Bia Ó Ó Chegou Não sou eu Calma Não atira Atira se quiser fazer o teste Mas não sei, atira, vai Não Atira, aquela partida não vai acabar Não, não vou atirar não Não vou perder minha chance De ser uma problema Quebrou a cara Tá bom, querida? Não fica me seguindo muito não, tia Vou ficar Não fica A menina tá chorando ali em cima, gente Chora não, coleguinha Olha lá Fica lá embaixo A coleguinha chorando Tá atrás dela, tadinha Nossa, cadê? Deixa eu secar as lágrimas Cadê ela? Perdi a menina Tô a menina aqui no chat Perguntando se a gente lembra dela O nome dela é Nicole Será que é aquela Nicole do Big Brother Que o Vap ficava Bravo Você lembra, né? Eu acho que é Tanto é que eu ficava falando Não, não é ela não É a outra Nicole Que eu lembro que eu ainda falei pra você Que o nome dela se escrevia com Y A Nicole que a gente vai de um server Ai, amigo Que vocês ficam escrevendo o nome dela O Murder tá atrás de vocês Sim Verdade Que eu fiquei escrevendo o nome dela Atira o Murder Calma, calma Que eu fiquei escrevendo o nome dela É esse? Não, ali embaixo Eu fiquei escrevendo O azul? Sim, de asa aí Eu errei Eu errei Sai daí, menino Menino Que você ficou escrevendo o nome dela com Y Eu fiquei brigando com você Porque era com Y Morri Eu já lembrei quem é já Eu morri, amiga Eu acho que é É, eu também acho que é Também acho que é É que eu lembrava desse nome Mas eu não lembrava, entendeu? A Nicole que o papo brigava no BBB Eu acho que o nome dela termina com... Ai, eu acho que é tipo normal Mas Nicole é normal Morreu também? Morreu, eu peguei a arma Errei tudo Não, eu errei tudo também Parecia que o tiro tava na cara do menino Ela com a xerife Já fui melhor de xerife, gente Ô gente Tá acontecendo com esse Murder, gente Bom, gente Começou aqui Eu sou... Inocente eu sou E você? Inocente Bia, você demorou muito Eu tenho 8% de chance Eu também ainda tô com 8% Amiga Pera, eu nunca mentiria pra você Mentiria sim Mentiria não Mentiria É sério Eu sei que mentiria É sério Você acha que... Aham, ok É sério Tá bom então, minha filha Já acreditei Tá bom, já acreditei Chega O Murder tá ali fora Quem é? Tá com efeito de elite Eu tô aqui fora Tô vendo nada Ah não, é a menina árabe Árabe? De blusa azul Ela tá aqui dentro Não sabe mesmo O chaco tá cheio de coisa árabe mesmo É a menina árabe Ixi, peraí Oi Bia Me carrega aí Bia Por favor Não, você falou que era murder? Me protege Sai do lixo Você falou que era murder Não, eu tava brincando Eu falando a realidade pra você Sendo sincera Eu tava brincando E você era assim Cuidada de cara com ela Morreu nós duas Bia Morre Bia, nós é best And free de forever Então a gente tem que ficar junto Vai Bia Corre Bia Corre Bia Corre Bia Corre Bia Corre Bia Bia, pera Eu sou burra Bia, ela tá atrás Aqui Bia 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 Bia, Bia Bia, Bia Bia, Bia Bia, Bia Quieta, quieta, quieta Quieta Bia, você deixou pra morrer, Bia Tchau, bebê Tchau, eu vou viver ainda Eu vou viver Mas você não vai vir atrás de mim Eu vou Não vai Eu vou Não vai Não vai Não vai Não vai Você sabe que a arma tá aqui dentro, né? Sério? Você quer que eu pego? Não Ah, já pegaram, tava aqui, ó Mas passou eu pegar Ai, ela já erra no caminhão Alguém já pegou Não, não, não Eu tava procurando a arma Porque tava ali Mas eu acho que alguém já pegou Bia Não, não tô aqui não Ai, que bom Tô viva ainda Que legal Mas você vai pra fora Ela tá lá fora Você vai morrer Não vou não Vou não Eu não vou ir pra lá Não vou manter bem distância dela Minha filha Nossa, o Deus do céu Ô, você lembra quando essa sala Era bem escura? Agora ela é mó clara, velho É uma boa Você vai ver por causa dos gráficos? Não sei Ela era mó escura Vou ir ali Vou abaixar meus gráficos Tá vindo Tá vindo Tá vindo Eu tava indo aí Esquera Misericórdia, Jesus Cancela Cancela mesmo, minha filha Cancela cancelado Tô protegida Ai, Bia, eu vou morrer A Carol passando ali Ai, Bia, eu vou morrer Ela passou atrás de mim? Não Ah, então tá bom Perfeito Tá, ainda atrás ainda Bia, não Bia, não Tá, ela tá Bia, não Bia, não Bia, não Menina, vai lá de cobaia Vai, menina Vai lá morrer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bia, onde? Morri Achou Ai, que ódio Deixa eu ver como das pessoas faltam Você e ela E ela tá em cima da arma Ah, então eu vou ficar aqui na paz É, ela tá em cima da... Será que o meu raio-x já era? É, ela lascou todo, né? Vai ficar flutuando Eu acho que não compensa você sair lá fora Você acha que eu vou sair mesmo? Ah, agora ela saiu de lá Agora ela sa... Eu tô achando que ela tem perca de raio-x Mas eu só vejo Eu vou olhar, vou olhar aqui no coisa dela Como é que eu não... Zozo, vamos ver Perfil Eu só vejo, não adianta nada Ela... Não tem, não tem, não tem Não é em efeito Onde que é? Poderes? Não tem Não, não tem não Ô, Glória E eu adivinhei que ela não tinha Eu disse que ela não tinha Tô na paz aqui Quanto tempo falta? Cinco segundos Ah, que bom Mas essa aqui segurou o caixão pra dedéu, hein, Bia Subi de nível, sou muito boa Não apareceu eu jogando, Jesus amado Gente, começou aqui, então vamos lá Eu sou inocente Mano, não é possível como você murder Não é possível que não vai vir o mapa do tubo Não é possível nada, Bia Grama Eu tô com 10... Eu também tô com 10% e eu sou inocente Que foda Que foda Eu vou embora daqui Viu, não quer morrer, não Misericórdia Você tem cara de suspeita Eu juro que eu sou inocente, eu juro, eu juro juradinho Esse sorrisinho não engana ninguém É que eu fiquei com medo de você, você parou do nada ali me encarando Esse sorrisinho não... É que eu sou muito bonitinha, né, minha filha Olha, olha o cabelo dela De quem? Olha o cabelo da Meliante Você tá atrás de mim? Não Mano, por que você tá me seguindo, Bia? Não faz isso, Bia, 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 Bia Não faz isso o quê, menina? Não me segue não, Bia, por favor Por que não? Por que não? Ô, judiação aqui, ó, tá alagada ali Por que eu não vou te seguir? Porque eu tenho medo de você ser murder Porque eu não sou murder Se eu fosse murder, eu já teria te matado Porque eu tô lá atrás de você Essa vozinha aí não tá me convencendo muito Ué, é minha voz de sempre Mentira, minha voz de sempre não é não, mas assim Vou voltar ali fora Minha voz de sempre é mais bonita Bia, sempre confiei em você, tá bom? Te odeio Bia, amiga Fiquei a desconfiança de mim toda a parte Não, vamos mais uma também, só de ódio A última Não, eu nunca desconfiei de você Gente, começou aqui, então vamos lá E eu sou inocente com 10% ainda, Carol Eu acho que eu achei meio suspeita essa animação Porque toda vez que eu começar a partida Ó, eu, não, deixa eu falar Eu falo desanimada, a Carol, é murder Eu demoro pra falar, é murder Eu falo animada, é murder É que assim, você começou, tipo Não sei As outras partidas você tava, tipo assim Gente, começou aqui E agora você foi, tipo assim Gente, começou aqui, entendeu? Hum, hum Olha Eu não quero que você chegue nem perto de mim Eu vou ter que começar a esconder ela toda hora também Pra ver se deixa de ser chata O que eu disse? Nojenta O que eu disse? Nojenta Sempre desconfiei dessa animação da Bia, viu? Porque pode ter certeza que ela é murder Nojenta Nojenta você? Eu me animei sem querer Nossa, velho, esse Parker aí é muito legal Esse negócio aí, esse efeito, sei lá como é que chama isso aí Igual eu Que duas facas tá na mão, é muito legal Igual eu Igual eu Mas tá mais fácil, Bia Misericórdia, menina Ó, outra ali, outra ali Oxi, achei que não ia matar a menina nunca Ô, judiação fez purezinho Não falo? Não falo, você me deubra Para de ser chata Uai Eu ia chegar em você e ia falar assim Oi, Carol, tudo bem? Eu sou murder Eu não vou te matar agora? Não, tá bom Ô, ô, você falou isso aí Eu lembrei que teve um dia que comentaram um desafio assim Que não podia mentir no murder Eu acho que seria bom fazer com você Porque você é sempre mentirosa Você entendeu? Gente, a Carol, que eu falei assim pra ela Olha, Carol, eu sou murder Você quer que eu te mate ou não? Se você não quiser, eu não mato Sim, você devia ter falado isso, né? Caraca Porque eu não sei se você sabe Mas a gente é best-fried Então você tem que ser minha amiga, entendeu? Best-fried, minha mão na sua orelha Misericórdia Pra finalizar bem, né? Tinha que ganhar Tinha que ser murder Mim, 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 mim Fim de vídeo Bom, gente Comenta aí nos comentários Os outros jogos Pra Eleven e a Max invadir Isso mesmo Ou outros tipos de versos Sim E nasceram pra ar Os nossos itens No canal do blog Os links estão aí embaixo Na descrição Usem o starcode BIAGAMER Quando for comprar Robux ou Premium Escreve lá BIAGAMER Você tem todas Nossas redes sociais E entre no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha na descrição E tchau 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 Tchau